Gente, olha só, o drive-thru de testagem contra a Covid-19 volta a funcionar neste sábado aqui em Três Lagoas, viu? Além de Três Lagoas, esse serviço também será oferecido em Campo Grande e também em Dourados. Em Três Lagoas, o drive-thru volta a funcionar no quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida Filinto Miller, 3.300, no Jardim Morumbi. Estaremos disponibilizando o nosso quartel como ponto logístico para coleta essas testagens. A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, com a sua equipe de saúde, fará toda essa coleta e processamento. E nossos militares farão a segurança do local e orientação para chegar e fazer o teste com segurança. Por dia serão realizados 50 testes para verificar se a pessoa está com a Covid-19 ou não. Esse trabalho será feito aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, assim como já ocorreu em anos anteriores. Os testes são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. O município pega esse material e traz aqui para o local de testagem. A previsão são 50 testes dia, a partir de sábado. Vai funcionar todos os dias, inclusive aos domingos? Será de segunda a segunda, previsão do período da tarde, das 13h30 às 16h. O agendamento dos testes será feito exclusivamente de forma online, através do site da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui é a modalidade drive-thru, então há necessidade da pessoa estar num veículo, um carro. Esse agendamento estará liberado na sexta-feira no portal da Secretaria Estadual de Saúde. Lá haverá um banner para testagem de Covid. Clica nesse banner, vai ter orientações para agendamento, no caso, município de Três Lagoas, o quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na modalidade drive-thru. O comandante ressalta que o Corpo de Bombeiros é parceiro da sociedade em várias situações. Sim, aqui já no início da Covid foi um ponto de testagem. Já disponibilizamos o quartel também para vacinações. Então, nosso quartel é sempre aberto à sociedade para esse momento de vacinação e de testagem com relação à Covid. Tchau!